Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que nós vamos falar sobre algo muito interessante e importante na nossa caminhada e na nossa vida cristã, que é fome e sede de Deus, das coisas de Deus e principalmente da sua palavra. Vontade de ler. Sabe aquela vontade que dá para a gente quando chega um fim de semana da sua série favorita? Você vai lá no computador, no Netflix, ou aluga no Now, não sei o que. Você tem uma vontade de... porque você viu o primeiro, o segundo capítulo e aquilo cria em você. Eu quero saber mais o que vai acontecer. E de vez em quando, quando a gente aceita Jesus ou passa por algumas temporadas da nossa vida, a gente cria um pouco desse vínculo com a Bíblia Sagrada, com as coisas de Deus, de ir para a igreja, de buscar mais. E às vezes a gente não tem, parece que a gente está frio, não sente mais fome e vontade das coisas de Deus. Vamos falar um pouco sobre essa vontade e isso é algo espiritual, é algo sentimental. Como é que eu posso ter fome e sede das coisas de Deus? Se eu já tive e perdi, como é que eu posso voltar a ter? Como é que eu posso exercitar esse relacionamento e aproximação? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele, que é líder do projeto O Tempo É Agora. Maicon Lima, meu amigo, bem-vindo até nada, São Geraldo. Obrigado, André. Agradeço mais uma vez pelo convite e desejo que o Espírito Santo assuma esse tempo com a gente aqui, em nome de Jesus. Tu viu que eu fiz uma correlação com o sério, eu podia falar novela também. Tem aquela coisa, tu cria, pensa, ah, eu quero ver um próximo, 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 com as coisas de Deus. Parece que a gente não tem essa expectativa de coisa nova, né? É muito importante a gente ter esse tipo de coisa. Claro que às vezes, sumiu, não sei porquê, como é que eu volto a ter essa ardor, esse negócio queimando dentro de mim? Vamos falar um pouco também sobre isso com ele, que é pastor da igreja e da cidade, pastor Moisés Ambrose. Pastor, bem-vindo até nada, São Geraldo. Obrigado, André. Mais uma vez pelo convite, estar com o Maicon aqui pela primeira vez, né, Maicon? Juntos aqui. É bom a gente estudar um pouquinho sobre isso, né? Ter fome, sede, da palavra, de Deus, isso também é uma coisa, tem muita coisa a ser discutida aí, né? Será que isso é porque eu estou mais, agora eu não tenho mais nem sede, nem fome e eu estou desviado? Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, será que é porque eu estou desviado, estou longe de Deus? Por que eu não tenho essa vontade, né? A gente vai descobrir que tem muito pastor, tem muita gente lá que também sofre para ter essa sede e essa fome. Que é uma coisa, e eu digo, que é uma coisa, não, primeiro, não se culpe se você, poxa, eu estou frio ou eu não sinto vontade. A gente, é porque as duas coisas, você acha que é desviado, você se culpa por estar desviado, porque acha que está desviado, se culpa porque não tem vontade, se culpa por sentir culpado. É tanta culpa, não sinta culpado. A gente vai falar um pouco, até vou trazer um pouco de Bíblia, de como a Bíblia instrui a gente a buscar as coisas de Deus e sentir fome e querer cada vez mais. Para a gente iniciar, deixa eu só dizer para você também, não sei se tem como colocar no TP para mim. Nós temos uma outra maneira de você entrar em contato com o Antenados na Geral e com os programas da Boas Novas em geral, que é o WhatsApp. O e-mail parece que está caindo em desuso, muitas pessoas não mandam mais e-mails. Você está aí assistindo a gente agora com o celular na mão e o número do WhatsApp está aparecendo na sua tela, o código 21 980792961. Tem um 9 a mais em alguns, talvez estados do Brasil, você não entende por que tem um 9 a mais. No Rio de Janeiro tem cinco números primeiros e depois mais quatro números. Esse é o nosso número do WhatsApp. Pode adicionar a Rede Boas Novas e eu quero que você participe agora diferente. Em vez de escrever, manda um vídeo para a gente. Se você tem aí uma pauta, uma sugestão de programa, alguma pergunta para ser feita, algum esclarecimento sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil na semana e você quer participar do Antenados, grava um vídeo aí no seu WhatsApp, manda para a gente que nós vamos colocar no ar isso daqui para frente, tá bom? Tem mais esse canal para você participar e os outros que vão aparecer aí na sua tela durante a nossa programação. Deixa eu iniciar um pouco com uma pergunta que uma pessoa fez aqui, que ela assim, quer ter até vontade de saber mais e buscar mais sobre Deus e sobre as coisas de Deus. E a gente fala que a porta de entrada disso é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Quer saber um pouco mais sobre o caráter, se relacionar com Deus? A oração e a leitura bíblica. Só que muitas pessoas colocam a leitura bíblica como algo muito complicado. Fala, André, é muito difícil, é difícil entender, é difícil leitura. E alguns até falam, né, com meia culpa, falam, às vezes é um pouco chato, André, a leitura bíblica. Como é que eu posso desenvolver gosto, como você acabou de falar, como um seriado que eu sinto que tem efeitos especiais e tudo, com uma leitura tão complicada que a Bíblia? Vocês têm essa... vocês concordam com isso, pastor Moisés? A Bíblia é um pouco complicada, a gente tem que saber, então, como introduzir ela para um novo convertido. Você quer começar a ler. Como deve se iniciar uma leitura bíblica para não ser algo maçante e até dar medo da pessoa, né? Pega aquele negócio, essa grossura aqui, aí abre, já tem a genealogia, ele fala, meu Deus do céu, como é que eu vou ler essa Bíblia? Na verdade, hoje, está um pouco mais fácil, né? A gente conseguir técnicas para... usar a palavra técnica ou incentivo para que as pessoas possam começar a ler a Bíblia. Porque hoje, por exemplo, na igreja, André, a maioria das pessoas tem percebido que a gente usa muito telã e usando a tecnologia, a Bíblia online, a Bíblia, né? A gente... A incentivo. É. Eu falo assim, quando eu vou na igreja, nem falo assim, abram suas Bíblias. Eu falo, abre o seu aplicativo da Bíblia e se você tiver ainda uma Bíblia de papel, também abra ela. É, exatamente. A gente vai um pouquinho assim, né? E eu acho que com isso também facilitou da gente poder fazer, incentivar as pessoas a passar a ler, porque ela não precisa mais ir para o papel. Ela pode abrir a internet. Onde ela estiver. Está cheia de aplicativos, de Bíblias, né? Modernas, eu digo moderno no sentido de um linguajar mais... Claro. Mais com o nosso tempo, né? Com o nosso... Contemporâneo. Mais contemporâneo, né? Não moderno. A gente fala moderno, mas não é moderno, é contemporâneo. A gente tenta a palavra, né? Contemporâneo. E eu acho que agora ficou mais gostoso a gente ler a Bíblia, porque a gente está aqui, eu estou aqui, estou com ela aqui na mão, a gente lê em qualquer lugar. As pessoas podem ler no metrô, no ônibus, usando... Falei, bota o headphone, o celular lê para você e você vai ouvindo a Bíblia. Exatamente, tem assim. Ouve ela, já é um bom começo. Falei, você está lendo o aplicativo que eu uso, realmente interessante, coloquei, não tinha observado, eu coloco ali, eu consigo ouvir até inglês, português, espanhol, várias línguas, até crioulo. Estive esses dias ouvindo em crioulo, né? Nós estamos com um culto agora para haitianos aqui na igreja. Fantástico. Dia de domingo de manhã, né? E aí, lá o culto é em crioulo. É só em crioulo mesmo, de jeito dele, lá, eu chego para, me lembrando na época de missões, falo em português e eles vão lá, falam em crioulo lá, todo domingo. A propaganda aqui... Não, mas é bom, pode fazer, mas eu acho interessante muito. Então, a gente observa isso, que hoje a facilidade para a gente ler a Bíblia é muito melhor do que, não que a capa preta ter se desvalorizado, porque não é a capa preta, é o conteúdo dela, é o que está ali dentro, né? Então, hoje fica mais fácil a gente incentivar as pessoas, os jovens, as pessoas a lerem. Não é fácil, realmente é complicado. Eu sempre digo o seguinte, para a gente ler a Bíblia, para a gente conhecer Deus, amar Deus, temos que ler a Bíblia. Se não ler a Bíblia, você não vai conseguir amar Deus, conhecer Deus, se não for através... não tem jeito. Pode ter o maior pregador que tiver, o que a amada prega, prega, mas ele tem que conhecer a Bíblia para poder ele começar a conhecer quem é Deus através da Bíblia. E hoje, eu acho que uma das coisas que eu sempre digo, olha, se você quer começar a gostar de ler a Bíblia, a primeira coisa, não ler a Bíblia é uma coisa complicada. Não vai ler a Bíblia tentando descobrir as coisas difíceis da Bíblia. Você lê a Bíblia tentando conhecer a história que ela conta, não os conteúdos de Daniel, de Apocalipse, as numerações, os números, né? Tem que começar a conhecer quem é Jesus. Como é que eu consigo conhecer Jesus na Bíblia? A melhor coisa, ler Mateus, Marco, Luque e João. Pega a Bíblia das letras vermelhas. Isso. E eu falo para as pessoas, quer ler a Bíblia com facilidade e entender mais ou menos um resumo por que ela foi escrita? Pega aquela que tem as falas de Jesus em vermelho, lê só o que tem em vermelho. Se você só lê o que Jesus disse, já é um bom início. Talvez seja mais fácil ler o que Jesus disse. Eu acho que a gente tem um problema cultural também, né? Acho que nós aqui temos dificuldade com relação à leitura em qualquer tipo de literatura, não só a Bíblia. Quando parte para a Bíblia, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Quando a gente fala de aplicativos, quando a gente fala de métodos, a gente fala de maneiras de didática, eu acho que ela é muito importante e fundamental. Mas o conteúdo dela é o mesmo. Eu até entendo que a gente tem tido algumas Bíblias com uma linguagem um pouco mais contextualizada. Mas eu acredito também que a compreensão dela vai sempre ter a mesma ideia do método em exemplar de papel. Papiro. Ou no papiro, exatamente. Eu acho que, na verdade, a gente precisa buscar em Deus uma direção que promova na nossa geração um desejo de conhecer a Deus. Eu acho que o ponto de partida é conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, a gente precisa de conhecer a Bíblia. São duas coisas. Uma é quem conhece a Deus e precisa crescer, se fosse comer, comer e beber. A gente vem se alimentar e cuidar, porque tem gente que comenta a Bíblia na internet, né? A gente tem que comer o meu papel, né? Então, nós temos duas coisas a ser feitas. Primeiro, aqueles que não conhecem Deus, como é que a gente vai fazer com que eles possam conhecer Deus conhecendo a palavra? A palavra pregada é a palavra escrita, vista, ouvida. E a palavra que é aquela que é testemunhal, quando as pessoas conhecem Deus através da vida da pessoa. Que é a palavra, a palavra colocada através da sua vida. Você está vivendo e as pessoas conhecem Deus através da sua vida, como vocês andam. Então, tem duas coisas. Ou você fazer as pessoas que não têm Cristo, não conhecem Cristo, conhecer a palavra, que é mais difícil e complicado. E a outra é aquelas pessoas que já conhecem Cristo e elas exercitam para crescer a vida delas. Porque é o conheçamos e prossegamos em conhecer, né? Exatamente, é. Mas uma coisa que foi sensacional que o professor Moisés falou aqui é, André, de fato, vão ter pessoas que vão ter dificuldade mesmo, até por uma questão cultural ou por uma questão mesmo de ter uma versão complicada. E não é, se não tiver, às vezes, até uma instrução de um pastor de, poxa, pastor, como é que eu devo ler a Bíblia? É interessante se você não sabe, porque tem muita gente, eu vou começar, em Gênesis, pode ser, mas muitos pastores falam, comece em Mateus I e vai entendendo, talvez, o ministério de Jesus e dos apóstolos, depois você vai para um negócio mais de teologia pesada. Mas tem uma coisa que o professor Moisés falou que é interessante. Às vezes é difícil você criar na pessoa uma sede e fome de Deus através da leitura, porque ela tem dificuldade. Então, crie nela através de outra maneira, ela vendo, talvez, na sua vida. Por que não podemos viver de uma maneira onde as pessoas olham para a gente e falam, caramba, eu quero o Deus desse cara. É um jeito de criar um apetite nele. É uma das principais... A Bíblia chama muito isso, Deus de Paulo, notícia, ele era um meio de... Atração. Era um tiro a gosto, né? Ele abria o apetite para, talvez, para a refeição principal. A gente tem que viver de alguma maneira que as pessoas possam olhar nosso estilo de vida, a nossa alegria e falar, eu quero o que esse cara tem. Eu quero tentar descobrir o que ele tem. Às vezes você cria um apetite das coisas de Deus, não através da leitura, através do seu estilo de vida. A gente vai continuar falando um pouco sobre... É uma boa maneira também das pessoas que têm dificuldade com a leitura, através de exemplos, através da nossa vida, somos cartas vivas. Se a Bíblia é letra, nós somos também a Bíblia escrita. Nós vivemos, somos cartas vivas, como fala a Bíblia, e testemunhamos aquilo que Deus faz na nossa vida. Testemunhamos, na verdade, a própria Bíblia, através do nosso exemplo de viver. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para falar como eu, então, como um crente, através do meu exemplo, posso criar apetite e vontade para que as pessoas queiram conhecer mais a Deus. Não sai daí, com o antenado volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, 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 mais de Deus pra mim.